Zoro despertou novos poderes e níveis de força nunca antes vistos, arriscando sua vida em cada ataque, ele encarou a morte diversas vezes, mas isso se tornou literal demais quando um ceifador surge a sua frente. Qual a explicação disso? Seria a manifestação da espada ou apenas um delírio pela dor? Uma coisa eu te digo, o caminho do Bushido é a morte, e após ela, a lâmina negra nasce. Quero saber a origem do ceifador e como nascem as infames espadas banhadas em preto? Estou sabendo que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente vendo que episódio legal do meu piercing expandiram bastante essa coisa do ceifador. Do Zoro que na minha humilde opinião tem algumas coisinhas a mais, essa cena está um pouco misteriosa, estranha, o Zoro não comentou nada lá pelo mangá e aqui pelo anime deram umas ênfases interessantes como o surgimento desse ceifador, dessa morte em algo que parece um buraco negro, um eclipse e esse olho esquerdo brilhando em vermelho. Bom, tem muita coisa interessante e eu acho que eu tenho a resposta do que é esse ceifador, assiste até o final, está muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, assiste o vídeo, se você gostar, aí eu peço pra você se inscrever. Se já é da pior geração, já sabe, dispara o like pra dar uma força pra esse vídeo e agora com vocês tudo sobre o PIS, PIS 65. Então vamos lá meus amigos, vamos começar aqui falando no palco principal onde vemos uma comoção geral por conta das explosões que ocorrem lá na área onde a Big Mom está lutando. O Chopper que está observando o que está acontecendo com Miyagi e Tristan sente que algo estranho está acontecendo com seu próprio corpo e em seguida ele acaba retornando à sua forma normal, mostrando que essa sequela de encolher e envelhecer era temporária. Eu gosto do Chopper se questionando que ficar pequeno e fraco foi um efeito colateral, pois indica que ele desconhecia isso e pode acabar levando ao próximo passo de aprimoramento da sua Rumble Ball. Eu ainda aguardo comigo que ele vai trazer algo desse Aicione do Queen e incorporar em uma nova forma gélida, mas no momento Chopper não pensa nisso, tem algo mais importante que preocupa ele, Zoro. Pois o remédio que ele tomou deu super recuperação ao nosso Espanachim, mas ele também vai aguentar duas vezes o dano em troca, o que pode causar ferimentos graves. E fora do castelo de Negashima, parece que temos a resposta disso, ou seria mais um mistério adicionado. Zoro parece estar consciente, mas o ambiente escurece, algo surge em sua frente, um ceifador com uma enorme foice se preparando para golpear Zoro que não consegue se mover por conta de todos os seus danos duplicados. Zoro grita que se tornou o Rei do Inferno e o próprio Rei veio cobrar isso. Vale lembrar que Zoro, lá no arco do Arlong Park, em sua luta contra o Hachin, ele disse que nem mesmo o ceifador poderia tirar a sua vida. Mas fato que sim, ele gritar seu título de Rei do Inferno e o ceifador aparecendo depois disso, não pode ser uma mera coincidência. Mas afinal, o que é esse ceifador? Ele é algo puramente simbólico? Esse ceifador foi feito apenas para mostrar o efeito colateral do medicamento que afetava Zoro? Mas Zoro viu isso como o próprio ceifador vindo pegar a sua vida devido à gravidade desses efeitos dos remédios? Uma coisa é fato, galera. Sendo algo metafórico ou não, Oda escolheu esse simbolismo a dedo. Pois ao longo da série, ele ligou Zoro à morte, a ceifadores e ao inferno por diversas maneiras. A nomenclatura dos seus ataques e armas, Azura, Purgatório, Onigiri ou mesmo Cortador de Demônios, Ema, Rei do Inferno, são todos exemplos diretos. Esticando um pouquinho mais, isso tem muito a ver com a tripulação de um modo geral, se tornando os inimigos dos deuses. E o anime tornou tudo isso muito mais legal ao ampliar a animação. O ceifador surge como de um buraco negro, um eclipse, e o melhor de tudo, com o olho esquerdo brilhando em vermelho. Será que vem desse olho do Zoro? Bom, dadas as circunstâncias atuais com a cena anterior do Chopper falando de efeitos colaterais, podemos apenas assumir que era sim uma representação visual da morte, provavelmente para mostrar o quão perto o Zoro estava sim de morrer. Essa cena pode não ser expandida, mas é bom lembrar que isso é One Piece. Uma série movida a plot twists viradas no enredo em One Piece nada é colocado por acaso. Mas saindo um pouquinho dessa ilusão de dor, temos diversas teorias legais que surgiram dessa forma interessante que me fazem realmente duvidar sobre o que acreditar. Poderia ser o Makuma no Mi, o espírito de Pluton, deus do Submundo, se ligando a Ema? Quem sabe a própria encarnação da espada Ema se agarre na teoria que você gostar mais. Eu pessoalmente acredito que o que o Oda está fazendo aqui é, de certa forma, fazer todos os chapéus de palha terem uma espécie de renascimento. Eles vão renascer de alguma forma como uma preparação para a Loftale e a guerra final. De certa forma, abraçando, seja sua linhagem ou seu destino, vimos isso com o Sanji agora. Mesmo sendo humano modificado com seus irmãos, a Robin criando seu demônio Flor e adotando o apelido de Diabo. Luffy sendo um D, um inimigo jurado dos deuses. Eu acho que o Zoro vai passar por uma experiência transformadora, talvez se conectando agora com sua linhagem samurai de Wano e finalmente renascendo como o próprio rei do inferno, um título adequado para o braço direito do inimigo natural de Deus. Vale mencionar o nome icônico do capítulo que desencadeia o ceifador lá pelo mangá. O caminho para o Bushido é a morte. E eu vejo esse nome sendo algo a mais e dizendo que sim, o ceifador pode ser uma manifestação de Ema. Minha crença é que as lâminas amaldiçoadas assumem a aparência de sua representação quando são despertadas. E temos a música Shamisen de Ryori que pode ter despertado Ema sem a vontade do Zoro. Ema é conhecido como o deus do submundo. Depois de derrotar King, Zoro chamou a si mesmo de rei do inferno. Com tais referências ao submundo, acredito que o ceifador poderia ser sim a aparição de Ema. Ele despertou por conta do haki do rei do Zoro e da canção de Ryori. E esse ceifador poderia ser o espírito da lama, como um Krabauterman de um navio. Mas ao contrário de um Krabauterman, essa fadinha que tenta ajudar seu portador, as aparições de lâminas amaldiçoadas não são migáveis e tentaram matar o portador da espada. O que reforça um pouco isso é que já vimos imagens de personificações das espadas do Zoro no SBS. E elas sempre pareceram bastante patetas, não ameaçadoras, violentas. Temos a Wado Ichimundi, que até é a cara do seu criador, Shimotsuki Kouzaburu. Então o ceifador, galera, pode ser sim a encarnação de Ema. E é uma realidade, já que o anime deixou tudo isso muito mais vivo. O que eu acho que seria muito interessante isso acontecendo com as espadas, dado que elas possuem um espírito que deve ser domado. Mas por enquanto, vamos para o sótão, primeiro andar, onde temos os subordinados do Kaido que estão enfrentando o Izo e eles foram derrotados. O atirador se retira para o subsolo, ferido, depois de lutar contra todos aqueles piratas. Sem tempo para raciocinar, Izo levanta sua pistola para novos inimigos que se aproximam. Os dois são os agentes da Cip Zero. Ambos decidem ignorar e fingir que não viram Izo, mesmo cometendo crimes, por deixar um dos remanescentes do Barba Branca vivo. Porém, no momento, eles estavam atrás dos piratas do Chapéu de Palha. Izo, depois de um momento de silêncio e ainda com a pistola em riste, diz para eles não avançarem. Isso aqui é muito legal, galera. Quer ver como essa cena tem um contexto muito especial? Lembrem-se da Batalha de Marineford. A tripulação do Barba Branca protegeu o Luffy, mesmo que a Kainu dissesse a eles que só se importava com o Luffy. Izo fez a mesma coisa aqui, depois que a Aegis Zero mencionou que estava interessada apenas no Chapéu de Palha. Isso é Izo respeitando ainda a vontade do Barba Branca. Bom, já no arsenal do porão, Yamato está descendo as últimas escadas, conseguindo chegar a tempo e congelando tudo com seus poderes de Akuma no Mi, bem a tempo antes do Kazenbo tocar as armas e mandar tudo pelos ares. O gelo, porém, começa a derreter e Yamato acerta o Kazenbo com seu Karabou conseguindo atrair a sua atenção. Mas por fim, vamos ao ápice desse episódio, de volta ao palco central, onde vemos Big Mom atacando Lau e Kid de uma forma brutal. O visual da Big Mom está insano, assustador, incrível e os golpes são tão violentos e desnecessários que os subordinados do Lau e Kid pedem a Big Mom para parar. Ambos supernovatos estão gravemente feridos no chão e seus tripulantes correm para os ajudar, mas Big Mom ataca ambas as tripulações antes que eles possam alcançar os seus capitães. Cansada e arfando, ela olha para o telhado e diz que parece que a batalha de Kaido com o chapéu de palha ainda não acabou decidindo ir para lá acabar de uma vez com todas com esse duelo. De repente, Lau se levanta e se prepara para atacar Big Mom novamente utilizando seu despertar. O Krum com anestesia e perfurando o rosto da Big Mom chocando a todos, inclusive a voz. A espada do Lau ganhou um aumento de tamanho e eu nunca tinha visto nada parecido na série. Lau usa uma onda de choque e novamente isto fere Big Mom por conta do dano ser interno. Os homies da Big Mom ficam furiosos, mas antes de atacarem Lau, uma forte força magnética os puxa. Era Kid subjugando todos com sua Akuma no Mi e criando um touro enorme todo feito de metal. Big Mom se aproxima de Kid com muita raiva que avança com seu touro magnético que era muito maior que a própria Big Mom. Era questão de tempo para Kaido cair. Eu adorei a analogia aqui com o provérbio água mole em pedra dura tanto bate até que fura se referindo a luta de Kaido e Luffy. Claro, a Big Mom não existia essa coisa de não levar danos. Como eu digo, força bruta só não funciona quando é pouca. Lau e Kid não vão deixar Big Mom subir para o telhado mesmo que eles tenham que morrer. O touro do Kid é incrível, poderoso, mas eu realmente fiquei muito interessado nessa expansão da espada do Lau. Isso está diretamente ligado ao Crew, ao seu despertar, que aplica a sua sala onde ele quiser. Como a espada é um território do Rune, eu creio que ele possa realmente aumentar exponencialmente o seu tamanho por conta desse poder dimensional, se assim pudermos chamar. Agora, esse final de ambos dando tudo de si é maravilhoso. E o mistério do ceifador também. Ele pode ser o passo final e tivemos ouro se comunicando com Eima. Já que Eima é um deus da morte, o surgimento das lâminas negras podem sim estar conectadas literalmente ao caminho da morte. O caminho do Bushido. Mais ainda, explicaria como outros espadachins assustadoramente poderosos, como Shanks ou Roger, não tem só as lâminas escurecidas. As lâminas negras são provavelmente exclusivas de espadachins que realmente se tornam um com sua lâmina e não apenas anulam a personalidade da espada, mas as aceitam. É preciso sintonia, cortar aço, não arranhar papel, abraçar o propósito da espada ao mesmo nível que ela pede. Abaixo disso, você é amaldiçoado. Acima disso, você anula ela. Mas no ponto certo, algo único pode acontecer. O despertar de um deus da morte. Ou quem sabe, de uma lâmina nele. Muito legal esse episódio, hein galera? O que você acha que é ceifador do Zor? Só uma representação da sua dor, do remédio que ele tomou? Pode ser, mas... Tá dando muita ênfase nisso daí, né? É um mistério em aberto, ainda que Oda acabou não explorando mesmo no fim do Arco do Imbano lá pelo mangá. Tem alguma teoria do que pode ser? Será que é a representação de Pluton, de Ema, uma Akuma no Mi? Será que é o Zoro criando sua própria Akuma no Mi? Qual a sua teoria? Compartilha aqui no comentário. E se gostou desse vídeo, faz o quê? Deixa um like, tá bom? Até a próxima, valeu por assistir. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Amém.